Salve rapaziada do canal, quem fala o seu mesmo? Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk? Tô gravando dessa forma porque o meu computador acabou de queimar, tá ligado? Queimou não, né? Deu um estouro cabuloso aqui que eu não sei o que ia acontecer, eu fiquei até com medo aqui. E eu gravo sentado com a câmera ali no tripé, né? Mas meu tripé não tem suporte pra celular, tá ligado? Então tem que gravar assim mesmo, né, morô? Se quiser te dar uma divulgada, cara, a gente divulga aí, o computador queimou aí, mas logo menos vou tá pegando o roteiro, morô? E aí MC Drica acabou abandonando um show aí, tá ligado? Porque o cara acabou tacando uma garrafa nela, mano, ô bagulho doido. Qual foi o de alguns histórios da Drica aí? Aí família, fui fazer um show aqui em Miguel Lopes agora, certo? É, no meio do show, ela vai lá cantando a minha música, ele gosta que nós senta, certo? O cara jogou a garrafa de cachaça em nós, em cima do palco, e por causa disso, a Drica desceu. Esses mesmos caras se reuniram com o bondinho deles lá, começaram a tacar pedra na minha van, certo? E a gente vai recorrer atrás disso, sobre isso, entendeu? Tamo junto aí a família de Miguel Lopes, me desculpa aí os demais aí que foi lá pra assistir, mas por culpa desse cara aí a Drica não terminou o show, e o bagulho vai ser explanado aqui nas redes sociais, porque não é assim que funciona a situação, entendeu? A família, a gente tava no palco, daí o Bruno tava dançando, esse cara veio pra jogar o copo de bebida no Bruno. Só que aí acabou pegando no Bruno e na Valesca, tipo, ele jogou o copo com a garrafa, sei lá que porra que era. Mano, jogou cheio o bagulho, literalmente morou, todo mundo, até em mim pegou, tá ligado? Daí ele continuou lá na frente do palco, olhando pra minha cara, ainda veio discutir comigo. Aí eu sinceramente peguei e falei, ó, não vou realizar mais o show por culpa desse cidadão aqui, certo? Tá com a bebida e ainda esquece achando direito. Saímos lá fora, não sei se os outros caras eram amigos dele, qual que era a fita. Saímos lá fora, os caras começaram a tacar pedra na van, quebraram o retrovisor da minha van. É complicado, né, mano? O pessoal pensa que a vida dos artistas são fáceis, né, mano? O cara tá saindo de casa pra trabalhar, tá ligado? Trazer lazer pra outras pessoas. E tipo assim, pra aparecer outra pessoa vai e faz isso, tá ligado? Mano, é foda demais. Toda vez que eu peço pra vocês passarem alguma música, mano, eu vejo várias pessoas que dão muita força, tá ligado? Normalmente são as mesmas pessoas que sempre fazem, tá ligado? Sempre eu dou uma olhada lá nos comentários e falo, caramba, esse menino tava aqui no vídeo passado. Quando eu pedi pra passar meu outro vídeo, ele tava aqui. Fala, caralho, mano, o povo é da hora mesmo, tá ligado? Tem pessoas que tem o prazer de ajudar outras, né, mano? Então, eu vou deixar uma música aqui pra vocês do MC L. Gabi, tá ligado? Na verdade, eu nem uso MC no nome. Mas confere aí a música do L. Gabi. Música, o nome dela é Senta. Música, as meninas querem sentar, elas vêm pra regular, elas gastaram a batida e já começam a dançar. Então, rapaziada, mais uma vez, hein? Quem puder, mano, passar lá, tá ligado? Deixar sua visualização, não vai te custar nada, mano. Só passar lá, deixar um like, sua visualização. Se quiser deixar um comentário falando que veio pelo canal, vai dar uma maior força, demora. Eu tô esperando vocês darem. Eu já deixei meu comentário, agora eu tô esperando os seus. E por último, o MC acabou mandando papo reto pro MC Pozo. Quando fala papo reto, o pessoal pensa que é logo uma coisa ruim, né, mano? Mas um papo reto também pode ser uma coisa boa, tá ligado? Confere aí, rapaziada. Gente, eu mostro aqui pra todo mundo aqui. Porque eu não tenho vergonha de falar que eu sou fã de rotatista. Eu tenho vergonha de esconder, tá ligado? E na tua cara aqui pra todo mundo, tá ligado? Eu sou teu fã, acompanho teu trabalho e eu fiz a música pra tu quando tu corra. Pegou a visão, pois? A palhinha que eu queria dar do teu lado, tô dando hoje. E tipo assim, mano, gratificante pra caralho. Que nossa humildade, além de tudo, nós é humilde, sabe o que é de quê? A pessoa que demonstra o que não tem, acaba se fudendo. Ela tem que demonstrar o que nós temos. E odeio nós. Bozinha, corte abraço, sucesso na tua vida. E que Deus come com o dinheiro e o dinheiro no teu caralho. Caralho! Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever. Sua inscrição é muito importante mesmo. Demorou? É nóis. Valeu. Daqui a pouco tem vídeo novo.